Eu tento me erguer às próprias custas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol E passou um ano e os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi E a canção também Eu jurei que Deus não me percura amor E continuar a viver Pois eu sou um girassol Você é meu sol Pois eu sou um girassol Você é meu sol Pois eu sou um girassol Você é meu sol Eu tento me erguer às próprias custas E caiu sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Um frágil cristal Um pobre diabo Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Pois eu sou um girassol Você é meu sol Pois eu sou um girassol Você é meu sol Pois eu sou um girassol Você é meu sol Pois eu sou um girassol Você é meu sol Amém.